As provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 serão realizadas nos próximos dias 17 e 24 de janeiro, a sua versão impressa. Neste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, os portões serão abertos 30 minutos mais cedo para evitar aglomeração. Antes, os portões eram abertos ao meio-dia. Agora, neste ano, os portões serão abertos às 11h30 da manhã, horário de Brasília. Nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, acontecerá a versão digital do Enem. Ao todo, 5.783.357 candidatos foram confirmados, número 13,5% maior do que a edição de 2019. Aqui no município de Itiquira, a escola municipal EMASC já está se preparando para a realização das provas no dia 17, domingo. Então, você, estudante itiquirense que se inscreveu para realizar o Enem ano passado, fique atento a todas as atualizações e medidas de proteções que serão tomadas no dia da prova no site do INEP.